A câmera não cai, no nome de Jesus, eu tenho só 10 minutos pra gravar esse vídeo. Deus me ajuda. Gente, de novo o vídeo de react, porque o cara só quer fazer vídeo assim, então vai me ficando muito tempo pra fazer vídeo de react, até pra conseguir, pra ser pré-médico. Então já se inscreve aí no canal, deixa o gostei, ativa o sininho. Eu tô aqui no meu tererêzinho bom, e vocês ficam aí no sininho, na divulgação do canal, tá bom? Vou ver se vai sair embaixo. Hoje eu vou ser Carol Pancar, meu filho, porque a bicha lançou um clipe novo, né? Eu vou ter aquele babaca todo, bebê, bebê. Ela lançou um clipe novo, e a gente vai reagir entre instantes. Tô só esperando começar, né? Começou, começou, começou agora, começou. De vídeo gravado, meu Deus do céu. Eu vou gravar tudo, né? Meu Deus. Olha, o cabelo todo afro, assim, fechadinho, perfeita. E senada tá lindo, burnou muito pra estética, olha. Eu quis ir pro Malissari, sabe? Já solta do Zoranda. Olha. A música é linda, a música é tão legal, tá gostei. O homem repete, como se o parque do espelho tá aqui falando, eu tô pra parar, mas eu tô filmando. Perfeita. Essa roupa dela tá fantástica, cara. Perfeita. E tudo que eu digo é baseado no que eu vivo. Se pra vencer tem que superar o seu feio. Supero sem esquecer do real motivo pra viver. Nossa, é perfeita essa abstância, cara. A carota aí, tentando, bruleira. Né? Sua, rastuz demais. Olha, o que pendes? Ó, o que pendes? Olha, ele vem pra tudo. O que tu tá? O que? O que? O que? O que? A carota lá tudo, tudo perfeito. Tudo perfeito, cara. A cara é muito perfeito, cara. Massão demais, cara. Perfeita, perfeita Tudo, tudo demais Maravilhosa Lembrei muito que permete A piscina vazia Permete da Beyoncé Piscina vazia Preguntei pra vocês Percando fora Percando as roupas Tudo Tudo quebrado Ai Carol Que isso Percando demais Mano Entregou muito Conceito Reclamação A gente não vai gostar Mas olha Vou pagar pela língua Porque tá muito perfeito Tá muito perfeito Tô muito lindo Tô muito perfeito Tô muito perfeito Obrigado.